Muito bem amigos e amigas, muito bem senhoras e senhores, chegou o dia, Valentino Rossi finalmente anunciou que está se aposentando da MotoGP ao fim da temporada de 2021, surpresa? Não, não é uma surpresa, já que a performance do Valentino vinha numa descendente desde 2019, poucos pódios, na verdade acho que desde o início de 2019 o Valentino Rossi conseguiu apenas 3 pódios, enfim, 3 pódios em 3 temporadas para o Rossi, um piloto do tamanho do Rossi e na verdade para qualquer piloto que esteja numa Yamaha não é o suficiente para você se manter na MotoGP, o Rossi ainda tem o benefício do nome, vamos ser bem sinceros, o Rossi não deveria estar correndo nessa temporada depois do que ele fez no ano passado, não mostrou trabalho suficiente para estar na MotoGP em 2021, acabou jogando com o nome, como a gente diz no futebol e conseguiu essa vaga, mas enfim, um dia esse dia ia chegar e depois de 26 temporadas, depois de 22 temporadas na classe principal da MotoGP, 9 títulos mundiais, 115 vitórias, 65 pole positions, uma carreira excepcional, cara que provavelmente é o maior piloto em termos de business, vai ser, vai continuar sendo o maior piloto, o piloto mais carismático de todos os tempos, que transcende a MotoGP, Valentino Rossi enfim irá se aposentar no final de 2021. Então, onde estará o Rossi entre os maiores da história da MotoGP? Uma pergunta interessante e essa pergunta que eu vou tentar responder aqui nesse videozinho rápido. O Rossi na minha opinião, ele é o piloto mais importante da história da MotoGP e aí quando eu digo, eu não estou falando de números, eu estou falando de figura, o Rossi ele trouxe a MotoGP para um patamar que o motociclismo ele não tinha antes do Valentino, você pode gostar ou não do Rossi, mas assim, ele trouxe a MotoGP um público que antes não assistia o motociclismo, um público que só ouvia falar, um público que precisava de um herói e ele foi esse herói. Tanto que hoje, se você sair na rua, em qualquer lugar do mundo, você vai ver em alguma moto, se você pegar todas as motos de todos os motoboys, de todos os lugares do mundo, você vai ver várias motos, vários capacetes com o número 46. Por quê? Por causa da figura do Rossi, não necessariamente porque o cara é um apaixonado pela MotoGP, mas porque o Rossi, o carisma dele, todo o estilo dele, o fato dele ser um vitorioso no que ele fez, e de dele ter feito isso com muita paixão, afinal ele disse até na coletiva em que ele anunciou sua aposentadoria, que se fosse por ele, ele faria por mais 20 anos o que ele fez na MotoGP, que ele continuaria correndo por mais 20 anos, o Rossi se tornou uma espécie de catalisador, fez todo mundo se apaixonar por aquilo que ele era apaixonado, o motociclismo, as corridas de moto, e mesmo antes de chegar na MotoGP, o Rossi já era um piloto bastante fora da curva, nesse aspecto do carisma. A gente vai lembrar o grande prêmio da Espanha de 1999, que foi quando eu, na época ainda muito criança, falei, Nossa, esse cara é diferente, né? Por quê? Não por uma pilotagem dele, mas pela maneira como ele comemorou uma vitória, né? Essa é aquela corrida clássica que ele ganha, e logo em seguida ele desce da moto e vai a um banheiro público ali, né? Um banheiro ali para os fiscais ali, entra no banheiro lá e tal, e enfim, uma comemoração que ele, inclusive, repetiu 10 anos depois, vencendo a corrida da MotoGP exatamente em Jerez de la Frontera, na Espanha. E antes mesmo disso, né? Ele teve aquela corrida na Itália, ainda de 125, que ele pegou aquela boneca de sex shop, né? E colocou na frente, né? Botando o Claudio Skiffer, né? Na época existia um boato de que o Max Biagi estaria saindo com a modelo Claudio Skiffer, e o Rossi, para tirar um barato, ele já não era amigo do Biagi, botou ali a boneca na moto, e enfim, também roubou a cena ali, e roubou a cena também na MotoGP, né? A partir do momento que ele se adaptou, ele se tornou piloto mais rápido, basicamente, da metade do ano de 2000 até o final de 2005, ele foi o grande piloto a ser batido, até, eu diria, até 2007, né? Porque o Nick Hayden, ele foi muito mais campeão em 2006, devido a problemas mecânicos da Yamaha, e até erros do Rossi, eu acho que não, mas assim, por mais problemas mecânicos da Yamaha, do que por ele ter andado mais do que o Valentino Rossi. Então foram aí sete temporadas, seis temporadas e meia, assim, do Rossi sendo o piloto da MotoGP. Obviamente, ele já era um piloto carismático e vencendo tudo como ele vencia, e esmagando todo mundo como ele esmagou, e isso realmente ajudou bastante na popularidade dele. Por isso, o Rossi é um piloto que transcende os números, né? Ele não é só aqueles números que a gente vê, os números que eu acabei de falar aqui no início desse vídeo, ele é muito mais do que isso. Ele é uma figura, ele é um herói, que é algo que muito provavelmente a MotoGP vai ter dificuldade em substituir. Obviamente tem o Mark Marques, o Mark Marques é um piloto carismático, o Mark Marques é um piloto tão vencedor quanto era o Valentino Rossi, mas ele vem meio que na curva do Rossi, ele vem meio que no caminho que o Rossi já desbravou. E até pelo fato de ter acontecido aqui no 2015, do Marques ter tirado o título do Valentino aí pra muitos, ele não vai ter o mesmo carisma, ele não vai unir todas as tribos como uniam o Valentino Rossi. Imagino que por muito tempo, imagino que o Marques não vai ser um piloto muito querido na Itália, mesmo talvez daqui 10 anos, as pessoas ainda vão lembrar disso. Obviamente com o tempo isso vai dando uma atenuada, mas eu imagino que esse sentimento pesado com o Marques pra algumas pessoas não vai apagar uma coisa que o Rossi não tem praticamente com ninguém nesse mesmo sentido do Marques. Dessa maneira, é possível dizer que o efeito do Valentino para a MotoGP é mais ou menos como o do Senna pra Fórmula 1, um piloto que transcende o esporte, outros esportistas também, o Michael Jordan do basquete, um cara que transcende o basquete, que até hoje vende tênis belíssimos da Nike, ou o Mohamed Ali no boxe, ou mesmo o Tiger Woods no golfe, enfim, eu não vejo golfe, não gosto de golfe, mas enfim, eu conheço o Tiger Woods por conta dos recordes que ele fez. Eu nem sei se ele é o maior em todos os tempos, mas é certamente um esportista dentro desse esporte que marcou a época. E aí eu chego em outro ponto da discussão. Podem bater o Valentino Rossi? Podem, eu até acho que vai. Eu acho que o Marques vai bater os números do Rossi, porque o Marques tem uma coisa que o Rossi não teve, que foi referência. O Rossi quando ele entrou na MotoGP, a referência dele era o Michael Duham. Mas o Rossi venceu tudo tão rápido, que essa referência do Duham, ela ficou nos primeiros seis anos, ela já não era mais uma referência pro Valentino. A referência acabou sendo o Giacomo Agostini. Muita gente vai dizer, mas o Giacomo Agostini, ele ganhou várias corridas, ganhou campeonatos de 500 cilindradas, 350 cilindradas, vencendo corridas no mesmo dia, passando o ano sem perder uma corrida que ele participava. Mas era numa época completamente diferente, era numa época que a diferença dos equipamentos era muito grande, e não era um motociclismo moderno, como a gente passou a ter no final dos anos 70, começo dos anos 80. O Agostini, obviamente, é um grande piloto, mas as 122 vitórias dele, elas não são tão valiosas como são essas 115 do Rossi, eu diria, e até como são as vitórias do Marques, ou como as vitórias do Lorenzo, ou as próprias vitórias do Stoner, e até do Dani Pedrosa mesmo, que venceu bastante nessa era da MotoGP, com grandes gênios. Por quê? Porque o Agostini andava sozinho. Andando sozinho, as coisas ficam mais fáceis para você conseguir esse tipo de número, e o Rossi, ele teve uma grande oposição na carreira dele, a posição daqueles pilotos, que se você for ver hoje, em número de pódios, em número de vitórias, são os maiores pilotos da história. Então, tirando ali um outro, talvez, ele não andou com o Michael Durham, ele não andou com o Ed Lawson, não andou com o Andy Rennie, não andou com o Kevin Schwartz, mas todos os outros pilotos dessa lista de grandes campeões, o Rossi andou, e ele derrotou todos eles, o que joga ainda mais brilho para essas conquistas do Valentino Rossi, e dá ao Mark Marques uma grande referência para ele seguir nesses próximos anos, enfim, conseguir não só o décimo título mundial, como o Rossi acabou não conseguindo, disse que é um dos grandes, que talvez o grande desapontamento da carreira dele não tenha sido, tenha sido não conseguir esse décimo título mundial, mas, enfim, o Marques pode até ir além, e passar realmente o número de vitórias do Agostini, se ele tiver anos aí, como dá a impressão que ele pode ter, anos como os que ele teve ali em 2019, 2018, em que ele dominou tudo, em 2014 também, que ele dominou tudo, mas o principal legado do Valentino é certamente a paixão dele pelo motociclismo, é certamente tudo que ele fez pela moto, todo o carisma que ele trouxe, e por que a gente fala carisma tanto? Por que eu bato tanto nessa tecla? porque ele sempre foi um apaixonado pelo que ele fez, assim, ele não precisaria, depois daquela, de tudo que aconteceu na Ducati, do acidente do Simon Cieli, de ele ter voltado para a Yamaha e ter encontrado uma moto mais difícil, ter que mudar o estilo de pilotagem, ele não precisaria ter seguido naquela carreira, o Rossi já tinha mais de 30 anos, já quase tinha ali em 2013, tinha 34 anos, ou seja, estava todo mundo já dando que o Rossi poderia encerrar a carreira ali a qualquer momento, entretanto, ele surpreendeu todo mundo, e mudou o estilo dele de guiada, começou a treinar, criou a academia de pilotos dele, que tudo bem, revelou grandes pilotos italianos, mas também ajudou o Valentino a trazer essa gana, essa vontade que tem o jovem, para ele conseguir se superar, e conseguir andar junto com os pilotos mais jovens na MotoGP, e deu super certo, Rossi, se você for levar em consideração os 4 anos que ele dividiu a Yamaha com o Lorenzo após a Ducati, o Rossi chegou na frente do Lorenzo em duas temporadas, não conseguiu o título, mas o Rossi era um piloto 8 anos mais velho do que o Lorenzo, a gente tem que lembrar, então o que ele conseguiu, e o Lorenzo é um dos maiores pilotos da história, então o que ele conseguiu, é sim, digno de muita nota, obviamente, ganhar dinheiro é importante, mas isso está totalmente em segundo plano para ele, e que ele via na MotoGP, mais um estilo de vida, do que simplesmente um trabalho, era a grande paixão dele, a grande paixão de criança, que virou o trabalho dele, e o consagrou, e podemos dizer que vai deixar ele imortal, pelos números, pelas estatísticas, todo mundo sempre vai lembrar, daqui 100 anos vão lembrar, o Valentino Rossi, quem foi esse italiano, que enfim, conquistou o mundo, conquistou o coração de várias pessoas, e enfim, como dá para ver aqui, também conquistou o meu, não tem jeito, você vai ver, número 46, para tudo que é lado, para sempre, ou por muito tempo, enquanto você andar por aí, enfim, e falar de moto velocidade, falar de MotoGP, o piloto mais famoso, realmente, é Valentino Rossi, enfim, precisava fazer esse vídeo, realmente, o Valentino, é um dos, grandes ídolos, aí da história, do esporte ao motor, e é um momento histórico, é um momento que ele, está declarando, aí a sua aposentadoria, então, não podia passar em branco, vamos falar mais, da aposentadoria do Rossi, aí, nas próximas semanas, nos próximos dias, mas por hoje é só, muito obrigado, se você viu até aqui, um abraço.